Esse jogo é uma viagem. Imagina você está andando na rua e achar tesouros... no chão... Assim, no chão... no beco... É mesmo que achar uma nota de 200 reais. Está andando, aí vai achando dinheiro no meio da rua. E ele não solta a maçã. Ah, com licença. Um lémure aqui? E aí, amigo? Como é que você está? Você gosta disso? Torre. Nossa, ele é um lémure. Vem, vem, dá um oi. Não, obrigado. Que gracinha. Tá razão. Ei! Ei, Sully! Ei! Ele roubou a minha maçã! Opa, ta ferro. Não alimenta os animais. Quer dizer, o animal veio... o lémure veio e tomou a maçã do cara. em geral, eu me contentei dele quando ele fora. Notando ali. pro parecer... Tem algum tesouro por aqui. Não, não, não... Não, não, não. E aí, Nate, quer que eu te compre uma dessas? Sério, você tá maluco pra usar uma camisa assim? Ah, eu fico bobindo. Como vão lhe ser? Não, não. Você vai vender uma coisa para minha marchandise? Você está tão bom. Obrigado. Como você está? Bem, eu vim vender uma vez para mim. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Como você está aqui?